Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Nari, dessa vez estamos aí começando mais um vídeo A gente tá aqui nessa tela de fundo com a cidade bem embaçada Que a gente vai tá jogando hoje Fórmula 1 vs Motos Então regaça no like, vai ser um serviço diferenciado Eu acho que eu nunca trouxe um serviço nessa pegada Mas eu já trouxe um que era da Rockstar Que era semelhante Vocês vão entender mano, é tipo um pega-pega A gente tem que correr com a nossa motoca E o Fórmula 1 vai vir rasgando a gente, véi Vai dar merda, vai dar muita merda Então, taca-lhe pau, taca-lhe pau Vambora, vambora O GFzinho tá aqui, esqueci de falar E ele tá no time Filho da mãe Me fala onde é que você tá, só pra eu saber Quem que é o foco Eu estou no segundo lugar aqui Cara, eu vou tentar ir pelo caminho mais difícil Vambora, 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 vambora Deu tempo nem de botar o capacete Vambora Tô com o primeiro lugar aqui, mano Calma Beleza Uai, eu tinha que ter pelo menos uma arma aqui Não tinha não? Então O objetivo dos carros é Atropelar a gente, né Mas parece que vocês não estão conseguindo alcançar Uai Eu vi que um cara bateu ali com a moto Vambora, vambora, vambora Ixi, mano A gente tá indo embora aqui Ah, tem gente da Saindo do carro de Fórmula 1 Nossa Caraca, legal o serviço, hein, velho Curti Diferente, né Diferente Só que É porque era mato Não tinha isso aí, não é Só é porque era mato Caraca, é muito longe o percurso Nossa, é muito longe Mas não tem ninguém vindo aqui na frente Eu tô em primeiro Eu tenho que tomar cuidado pra não cair da moto Porque se eu cair da moto Certeza que vocês vão me alcançar Nossa, um cara do seu time morreu Ai, caí da moto Caí da moto Ah Vem, vem, vem Levanta, filho da mãe Chegaram Lascou Lascou, galera Corre, clã Fórmula 1 Fórmula 1 tá na minha cola Nossa, ele tá muito perto Se joga aqui Freou Desviou Falando de um cara Mas Desviei Vambora, vambora, vambora Galera Ixi, caramba Ah, que isso O cara teletransportou, velho Não, impossível isso Bora, 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 bora Caraca, tá tenso aqui Não, acho que cheguei Acho que aqui o Fórmula 1 não entra Ah, velho O cara subiu na moto de novo Impossível Uh, só bora, galera Chegamos, mano Bora, 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 bora Atropelei o cara duas vezes, velho Ele teletransportou e subiu na moto Cadê, 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 cadê É meu É o GC Ah Ixi, tem cara tentando roubar, rapaziada Eu vou me embicar aqui Ah, não Ô, meu parceiro Dá licença Nossa senhora, galera O maluco ele levou na cara, mano Pô, diferenciado o serviço Vou pegar esse Fórmula 1 aqui Ele tá aqui em cima Bora, 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 bora Se eu vim aqui em linha reta Ele sobe rapidão, galera Ah, e o Bangtan pegou Outro do seu time Você assistindo ele? Ele tá na cidade? Deixa eu ver aqui Porque a tela ficou preta agora Acho que ele tá na cidade Nossa, eu não sei se eu peguei arma Eu não consigo ver Ah, ele tá na cidade Ele tá Perto de uma rotatória Cara, acho que eu peguei arma Vou pular Vou pular Não consigo pular, por quê? Ele vai sair da UAS em 12 segundos Ah, suave Menos mal Galera, começamos Vencendo com as motocas Vamos pra próxima rodada Que agora a gente vai jogar de Fórmula 1, mano Pô, vou sair a milhão Se os caras errados Tenho certeza que eu vou pegar agora Tem as curvinhas ali também Então dá bom Beleza Vamos pra próxima Rapaziada Vamos lá pra segunda rodadinha O GC tava pensando já nas ideias Só não sei se ele quer compartilhar com a galera E aí, fala ou não? Vou falar Vou falar Ele tava falando, tipo De ser um rampa Mano, poderia ser um rampa e ir até a Fágio Porque, tipo, o rampa não é tão rápido E botar obstáculos no caminho pra prejudicar os carros Tem várias ideias, mano A galera que tiver com tempo aí e quiser criar Só vai Deixa eu desviar aqui do pessoal Calma aí Tomar cuidado pra não fazer merda Vamos cuidar, né, galera Se a gente trocar vácuo também Ou aqui não troca vácuo não Acho que aqui não troca vácuo não Troca não Que beleza Tem dois indo embora aqui Deixa eu ver Tem uma moto atrás Nossa, que cagada Que cagada Bora, 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 bora Quase que deu ruim Ah, mano Olha os caras do time fazendo cagada, galera Ah, maluco Eu vou te pegar Eu acho que o criador tentou Colocar essa moto Pensando que fosse ser uma moto um pouquinho mais devagar Mas Tchau, 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 tchau Ih, caraca Roubaram meu kill Ah, tô nem aí Deixa ele ir com o maluco, galera Vambora A gente tem que focar nos que estão lá na frente Nossa, esse carro é ruim de curva Mano, tem dois na frente Uhum E o time Ah Qual é, time? Vou pro lado dos na frente, galera Ah, sério? Ó, o maluco caiu Ah, o dia você caiu Caiu no túnel Foi no túnel, né? Você caiu no túnel também? Ah Caraca, velho Se eu fosse seus Eu começava a esconder já, viu? Eu não Cai de novo Que bosta, cara Isso, você vai tomar agora, hein? Não, você vai me matar, não Não vou mesmo, velho Cara, que cagada que eu fiz, velho Nossa, galera Vamos pra próxima rodada, cara Desisto dessa vida Tchau Simbora, galera Vou tentar dar uma roubadinha dessa vez, mano Vou voltar caminho Tô zoando Se bem que... Você vai cair no túnel Eu pensei em voar com a bota Olha aí Mano, eu vou embora, mano Eu não vou cair no túnel Não dá, não Não vou cair no túnel Eu caí antes Ah, vai se ferrar, mano Sério? Nossa, que maluco sujo, mano Foi comigo também, trouxa Chupa Foi junto, galera Olha lá Ele tá caindo também Olha lá, ele tá parado Caramba, o cara freio, velho Não, mano Mas de boa, galera Foi ter vários soldados aí Não coloquei muitas soldadas, inclusive Bora, 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 galera Que agora eu vou pegar uma Fórmula 1 Só queria me vingar daquele maluco, cara O cara pegou e deu ré, né Eu só queria me vingar do Zial Que me matou Ah, quem dera se você ama Mas tô chegando Ó, tô até com a polícia agora Não tô entendendo mais nada Duas estrelas Que isso, Zial? Cabeça pra baixo Tô agressivo Nossa, vou um pedaço do cara ali, mano Do cara ou do carro? É, foi de um carro Do carro ou do carro? Bora, 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 bora Isso, o cara meteu o flare, mano Do nada Mano, como vocês abrem tanto? Ah! Ah, tô de gira agora Não acredito, cara Não acredito que a árvore fez isso comigo A árvore, cara? Nossa, cara Que raiva Tô doido pra chegar no final Fala que tem mais duas rodadas Deixa eu ver Não sei que rodada é essa Nossa, cara Bati na quina invisível da árvore E a moto foi pra fora Eu acho que essa aqui é a última, hein A motinha tá aqui na frente, galera Vambora, 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 vambora Ah, mano, eu vou pegar esse maluco Olha aqui, olha aqui, ó Peguei Caiu? Foi de base? Foi de base, galera Deu ruim Cadê os caras do seu time? Cadê o restante? Uai, tem um que tá na base do começo ainda Deixa eu ver o outro O outro tá caindo Tá voando de moto É sério isso, velho? Ih, deu ruim Pertinho do chão A gente ganhou Será que ele vai conseguir voar? E aí, já tá andando Todo mundo caiu Ixi Não tem ninguém na base Não tem um na base do começo? Na base tem um Na base tem um Tá parado ou tá vindo? Deixa eu ver de novo Eu acho que tá parado Senão eu vou atrás dele Eu não sei se eu consigo subir lá Tá parado Não, acho que não consegue não Porque são rampas, né? É Mas não sei Talvez consiga Tenta aí Eu acho que é mais fácil Que você chegar lá Mas se você achar uma moto No meio do caminho Você pega ela Ih, o cara saiu, eu acho Dá pra criar um servicinho desse É, galera Acho que a gente venceu, mano Zola Jogo vencedor Galera, dá pra fazer um serviço Assim nessa pegada Que é bem da hora Tipo, pega-pega, tá ligado? Aí já tá até o nome aí Vou finalizar esse vídeo por aqui A gente se vê no próximo vídeo, galera Nóis Fui!